Mais governos provinciais preparam-se para levantar restrições pandémicas nas próximas semanas, apesar dos internamentos por Covid-19 continuarem altos. As autoridades de saúde de British Columbia dizem que as regras vão começar a ser lentamente suspensas no final deste mês. Já em Alberta, o governo provincial sugere remover algumas medidas de saúde pública e acabar com o programa de passaportes de vacinação até ao final de fevereiro, apesar de a província ter registrado recentemente um novo recorde de hospitalizações. Já o Premier do Quebec anunciou que ginásios e spas, que estão fechados desde 20 de dezembro, vão poder reabrir a 14 de fevereiro. Além disso, François Legault desistiu da ideia de taxar os não vacinados. Também o Premier de Ontário, Doug Ford, mantém os planos de aliviar ainda mais as restrições a 21 de fevereiro e a 14 de março, apesar de um aviso do painel consultivo científico da província. Os especialistas alertam que a reabertura vai, provavelmente, resultar num aumento de casos de internamentos e de admissões nos cuidados intensivos. Na Prince Edward Island, o alívio de restrições será em breve anunciado. De acordo com a Direção-Geral da Saúde Local, poderão vir a ser aligeirados os requisitos de isolamento para viajantes que chegam à ilha, bem como restrições a ajuntamentos e atividades recreativas. Enquanto isso, os espíritos canadianos acreditam que o pico da variante Omicron está perto do fim no Canadá. Ainda assim, é difícil de prever qual será o futuro da pandemia.